O melhor alimento do mundo, existem os piores, mas existem os melhores. O melhor alimento do mundo é a banana verde. Por que eu digo isso, Rony? Não sei. Porque até 2020, a doença que mais vai matar no mundo é a depressão. No mundo todo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Eu tive, Thiago. É, muito sério. E o grande problema da depressão não é um problema social ou emocional. Foi pesquisado, comprovado, a maioria das depressões no mundo são química. Sim, é química. A pessoa tem um problema químico, falta de zinco, falta de triptofano, que eu vou falar da serotonina, falta de magnésio, falta de fósforo, falta do complexo B, falta de um monte de nutrientes. A banana tem uma das substâncias mais poderosas do mundo, chama-se triptofano. Veja bem, só a verde? Não, outras bananas tem, mas a verde é a que mais tem. E principalmente essa banana que é a caturra, o ananícara aqui na cidade de São Paulo se conhece muito bem. E não vê banana d'água. Isso, olha o detalhe. Ela tem o triptofano, o triptofano é um aminoácido que produz serotonina. Qualquer pessoa do planeta que fizer o tratamento com a biomassa, eu duvido não melhorar de problema químico com depressão. Posso ensinar como é que faz rapidamente? Onde? É importante. Você vai pegar seis bananas verdes, coloca na panela de pressão. Com a água, cozinha direitinho, oito a dez minutos. Tira com casca e tudo, coloca em um prato, tira a casca, pega a banana, liquidifica, coloca duas colheres em saquinhos, saquinhos de duas colheres, coloca na geladeira porque aguenta 60 dias, porque não tem conservante. Quatro dias na geladeira e no congelador, 60 dias. E vai tomar duas colheres por dia, para prevenção ou para tratamento. É o melhor remédio do mundo para a depressão. Posso passar meus contatos? Deve. Meu contato, Facebook, palestrante Thiago Rocha, o meu site www.palestrantethiagorrocha.com.br. Nós temos mais de 100 milhões de acessos. Quem quiser conhecer o nosso trabalho profundamente, entre o nosso site, entre as nossas redes sociais. Beleza, Thiago. Eu que agradeço. Thiago Rocha, obrigado, irmão. Foi um prazer. Foi um prazer. Sem falar no teu programa. Obrigado, querido.